Ahn... Muito bom! Queinda assim, Anduno! É, claro que é um hotel chico. Porém, tem como um policia de escola. É algo SOUS. Vamos adicionar os nom se pedirem de nós. Está com o histórico da Camosida, etc... Mas... os caras de escola estão crescendo. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Eu não vou acreditar, mas você também tem que agradecer e agradecer. Veja! O que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? Então eu vou fazer isso também. Obrigado por você. Você é um pouco feliz, não é? Eu já tinha feito o seu trabalho, mas se dizer assim, é algo estranho... É isso mesmo... Ah, como é que você vai fazer agora? Ah? Oh, é isso mesmo, foi apenas uma hora? Ainda mais de 50 minutos! Não é isso que eu vou fazer! Na minha péssia, o que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer! Eu preciso comer o suíço do suíço! Eu vou fazer um pedaço! Eu vou fazer o seu dinheiro! Você vai fazer o seu dinheiro! Ficou de uma coisa! Ficou de uma coisa! Não é só... Ficou de uma coisa... É só o dinheiro! Vamos lá? Tchau, 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 tchau. Tivemos coisas bastante diferentes, então tentei tudo isso. Bánana de frio, píta, e também... como uma mame. Mãe? Mais uma mame? Tivemos muito bem, mas provavelmente é muito bom. É muito bom. Vamos lá. Você não tem mais uma escolha de vocês. ... ... ... ... ... ... Não é muito bom, não é? E aí você vai ficar com o dinheiro para você. Ah... Ah... Isso é muito brilhante. Ah... Aqui é o creme de cheese! Você pode me perguntar... Bem, o que é o pêfé que é o pêfé? É isso aí, gente. A quantidade de alimentos e a rank não é grande. A gente só tem que pagar 8000 reais por cima. Tem muita coisa, mas... Primeiro é o alimento. Alimento de alimento de alimento de alimento. Onde está o alimento? Oh, está! Alimento de alimento! Alimento de alimento é o alimento de alimento. Alimento de alimento é o alimento de alimento. Isso aqui é o alimento de alimento. Ah, é o professor de alimento. 중ipe do alimento? Que tal... Será que?? Temos que... É que ela faça o alimento de alimento. Não tem uma ideia de todo o alimento. É que é isso aí. Não pode importantemente 그�ê-lo. Nessante parta do trabalho da paz. Não tem palavra para o alimento. Mas... Você sabe. Porque os alimento do alimento. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É... estou me preocupando. Eu vou te dar uma coisa para fazer com a comida. Eu quero comer depois. Não, não é? Não é uma coisa para fazer esse tipo? Não é uma coisa para fazer amigos. Eu quero que você faça isso. Vamos lá. A criança está com a buffet, então o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu acho que tem que estar com a resposta de outros. Eu acho que a gente tem que ver a resposta deles, então eu vou perguntar sobre a comida para o outro lado. Eu acho que não tem que ver a gente que tem que ver no outro lado. Eu acho que é muito grande. Não era verdade. Eu acho que é muito grande. Eu acho que já está chegando na internet. Eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Eu acho que é muito bom... Sim, 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 é bom. Amém como disse, como disse. Porém, a gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. Mas a gente não sabe nem o que tem. A gente não chega a fazer esse tipo de resposta. Então, no pessoal, é bom para a gente. Ah? Não, não, vamos, 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 vamos. Criado de uma pesquisa. Você se fez alguma coisa? Ah, eu acho que não conhecia um gato aqui. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é Ryoji, mas não é isso, não é isso. Se você abrir o seu corpo, você pode ter uma compreensão de esforço de esforço de esforço. Você pode fazer o professor Kamoshida da Câmara. Não é uma coisa que você precisa de ser honesta. É uma coisa que você precisa de ser louco, e você pode fazer isso. Você precisa de ser honesta, mas você precisa de ser honesta. Acho que não é o jeito de fazer. O quê? Ficou bem, pegue a comida e a comida que não tem. Quando o professor está chegando, vamos lá também. O que você está fazendo com vocês? Será que é uma coisa mais importante para vocês? Minari está bem, mas... Eu acho que é um cara de maldade. Eu acho que você está preocupado com os outros. Eu acho que a gente acha que a gente tem que ver com a comida, então eu vou perguntar sobre isso. Parece que é o rádio, né? Você não tem que comer isso, não é? Não, não. Você não tem que ver com isso? Você não tem que ver com isso? A professora do professor... Você não tem que ver com isso? Não tem que ver com isso. Não, não. O que tem que ter um rapido de caramba? Você pode falar de uma outra coisa, mas você pode ter o que dizer o que é que é isso. Será que é isso que o meu corpo quer fazer? Então, o que é a Lars da Manhã? É isso aí, não? Vamos ver se o que é que eu quero fazer. Fiquei, esquei de esquecer. Especialmente. É uma coisa estranha, né? Ela se apaga o crime. Fala, foi o que? Mas é ruim, mas é o tempo. Não tem tempo. Você vai se encontrar. Mais uma coisa estranha... Bem, é que a Tô-shi-Rô não tem um tempo. Eu acho que não estávamos a conversar com as pessoas que gostam de falar. Mas as pessoas que estão aqui, eram muitas pessoas que estão aqui. Bem, eu pensei que a gente tem que ouvir a conversar. As pessoas que gostam de falar com a Cámosita, não tem nada de preocupação. As pessoas que gostam de estar aqui. Vamos voltar para todos. Então, vamos voltar para a casa. Eu acho que é muito difícil, né? O que você esqueça de deixar o seu trabalho, e você pode me ajudar a fazer com você? Eu não posso comer todos, né? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada de poder. Eu não tenho nada de poder. Eu não tenho nada de poder. Então, eu vou pegar isso. É isso aí, cara? É isso aí. Deixem-se. Vamos lá! Ficou... Ficou... O que é que eu sou? O... é o meu... eu todos sou o勝ário. Eu tenho que ganhar um todo. Todos, muito bem. Se você gostar de depois? O melhor é o que 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 é. O que é o que é o que é o que é que é o que é o que é. É um negócio? Não, não. Tem alguma coisa que eu faço. É um negócio que eu faço. Não, não. Eu... Tô na minha mão! Eu, eu, eu sou o meu irmão. Eu te pedo, me envolve lá. Olha só, essa mesa. Vamos ver mais. Não, eu não tenho nada de comer muito. O que é isso? Eu quero ver a minha esposa. É isso? Ah, não é isso? Vamos lá. Eu ainda estou com o sangue. Estou com o resto do restaurante. Estou com o resto do restaurante. Tchau... O que é que você quer comer? É verdade que você quer comer. Você é louco? Você também. O que é o restaurante? Você está chegando, então você está chegando. O que? Você ainda não consegue pegar o caso? Ah, sim. Por que você está sendo morto? Mas não sei se preocupar com sua opinião. Se você não tiver dúvida, se você não quiser. Isso não é fácil. É normal, né? Ninguém? É isso aí. 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 Se você não chegar lá no tempo, você não vai ter mudança. Você já começou a fazer um serviço de serviço? Ah? Você já está fazendo o tempo? Ah, senhor. Você tem tempo. Eu sei. Eu sei. Não tem tempo. Não tem tempo. O que é que você acha que é loucura? Você vai voltar para baixo? Eu vou voltar para baixo. Para cada um dos anos atrás, você não tem uma espécie de medo. Você não está parecendo um cara para fazer isso. Você não sabe se você não está vencendo. Por favor. A gente tem uma espécie de medo. Tchau! O que foi? Você está bem? É verdade? O que é o cara? Você não gosta de comer sempre. Minha irmã também é uma espécieira. É só que eu estou fazendo. O que é o mestre? Nossa... Muito bem! Por que você está fazendo isso? Desculpe. Eu estava com a minha irmã... O que? A gente pegou o outro lado, mas a gente cortou a mesa e cortou a mesa por causa de mim. É muito ruim. Sim, tudo bem. Mas, o que a gente vê a minha empresa e dizia, tipo, ah, ah... Eu acho que era um erro. O que é isso? Olá, Morgana. O que é isso? O que é o Palês? Você tem que ter um grande desejo. Você tem que ganhar dinheiro? É assim. O que é isso? Eu também conheci as pessoas. Eu acho que é uma grande grande grandeza de pessoas. Eu pensei que eles não conseguem fazer isso. O que é isso? Eu estava pensando. Quando eles me ajudaram a fazer isso, eu ainda não acredito. Eu acho que... Eu acho que eles não gostaram de me agradecer. Eu acho que... Eu acho que é isso. Se você ver o problema, você vai voltar para você. Bem, eu acho. Eu acho que é isso. Eu sou um bom palco pra eu fazer isso. Não é possível fazer isso... Se você for um palco pra eu ajudar, não é? Eu acho que é um bom palco. O que é? Eu acho que é um bom palco para a gente. Eu acho que você não pode fazer isso. Ah, eu não posso evitar isso. Bem, isso não é legal, não é? Hum... Isso é o meu irmão. O que é isso? 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 É isso aí, né? Ok, foi a decisão, né? Os velhos grandes, vamos dizer assim! Nós vamos nos conhecê-los no mundo! Você é o líder, né? Não tem dúvida! Eu gosto de fazer esse tipo de responsabilidade. Mas eu vou deixar o meu coração. Eu vou deixar o seu favor, então eu vou permitir. Então, você pode decidir o nome do Jai Tô Dano? Antes era o Jai Tô Dano, mas você pode colocar o nome do Jai Tô Dano. Sim, sim. Então, você pode decidir o nome do Jai Tô Dano? Bem... O que é o Pink Diamonds? O que é? Parece que esse tipo de garças... Então, você pode fazer um pouco de bolletante e, de hecho, o que é o que é? O que é o que é? Que é o mesmo que você quiser! Isso não é uma memória,ce que eu tenhoidade! Agora, você pode decidir... É isso aí. Eu acho que é muito legal, não é? Eu acho que eu acho que é o seu propósito. Eu acho que é o seu nome. Certo, certo? Então, você pode ser um nome desse tipo? Mas, se você for que o nome seja o que você quer fazer? Quero que você quer fazer? Devo ser um grupo muito ruim... Nada, sei se você quer que o mesmo. Como acha que é o mesmo que você quer? Olha, assim, será que o mesmo que o mesmo que você quer? O que é isso? E aí, vocês vão ter que ver mais o que eu acredito? Eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que... Se a gente ficar mais ampla, eu acho que a gente vai ter muito tempo. Mas... não é uma coisa legal, não é? Então, vamos lá. Hum... A gente já fez uma grande coisa toda. Bom, a gente já fez uma coisa toda. É o que você fez! Tá? Ficou muito tempo, a hora de comer. Vamos lá.